Tá todo mundo querendo saber que dia, que horas, quando exatamente vamos poder matar a saudade da família Busby, do Adam, da Daniele, das Quíntuplas, da Blake também. Mas até o momento não tivemos notícia. Era pra ter começado já por agora a temporada, que como a gente já explicou em alguns outros vídeos, normalmente eles seguem o mesmo calendário sempre. Mas dessa vez, será que o gato subiu no telhado também pros Busby, além da família Klein? Não sabemos, hein? Vamos tentar descobrir aqui e vamos levantar algumas fanfics aqui com umas suspeitas também. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba Ynewsoficial e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. A pergunta que não quer calar, principalmente lá nos Estados Unidos, é cadê a próxima temporada dos Busbys? Que deveria ter começado por agora, né? Mas até pelo menos o dia da gravação desse vídeo a gente não tinha nem notícia de quando nem se teria uma nova temporada, né? Que seria a nona temporada, se não falhar a memória, acho que é a nona temporada, né? A oitava temporada foi ao ar em fevereiro de 2021, o que é muito esquisito porque de lá pra cá eles até compartilharam nos stories algumas cenas de backstage, de bastidores das irmãs, inclusive viajando com eles também. Tava todo mundo achando que toda essa viagem passaria numa próxima temporada, mas como eu mesmo comentei, fevereiro passou e aí, né? Ficamos a ver navios. Será que subiu no telhado mesmo o gato? Tô achando, hein? Ainda assim, a esperança é a última que morre, tá todo mundo aí achando que eles vão aparecer meio que de surpresa na grade de programação. Talvez eles até apareçam pra falar também sobre aquele problema de saúde da Daniela, né? A gente comentou que ela teve esse problema lá em 2021, que foi muito grave e que até então ela não tinha tido uma resolução, né? Ela nem sabia ao certo o que era, né? Era uma coisa meio misteriosa, mas que ela precisava fazer vários tratamentos, mas não sabia exatamente o que era. Então pode ser que numa próxima temporada a gente veja isso daí também. A única coisa que ela chegou a falar no Instagram na época, né? Que isso veio a público, toda essa história veio a público, foi que ela tava com medo de fazer uma cirurgia no coração, mas na época também isso foi descartado, né? Os médicos falaram que não seria necessário, mas depois disso não se falou mais nada sobre o assunto. Então ficou esse mistério aí no ar. Uma outra coisa também que pode ser mencionada, que a gente contou lá no Instagram, não sei se a gente contou aqui no YouTube, foi a cirurgia da Hazel, né? Que ela fez uma cirurgia no olho, teve que usar aquele tapa-olhos também, a gente mostrou as fotos, mas também eles não aprofundaram muito sobre esse assunto e talvez isso daí possa ser mencionado durante essa temporada. Em 2021 também teve uma treta aí na internet, que foi quando a Daniele tirou uns dias off ali, né? De folga, pra poder viajar com umas amigas pra Chicago. E aí foi uma enxurrada de gente falando que ela tava deixando as filhas de lado. Agora como pode, né? A mulher cria quantos? Cinco. Ser menina. Ser menina. E aí não pode ter um dia de paz, não sei quantos dias foram, na verdade. Mas não pode ter, gente. Inclusive, ela disse que não ia falar nada, mas não conseguiu segurar a língua, porque tem hora que a gente não consegue mesmo, né? Aí não conseguiu segurar a língua e deu lá umas alfinetadas lá nos stories dela, né? Agora é engraçado também, porque esse pessoal tudo que critica, eu quero ver se alguém tem seis filhos aí pra ficar falando coisa em casa. Às vezes tem um, às vezes nem tem, pra fazer isso de história. Porque quando tem ainda, né? Pelo menos sabe o que uma mãe passa, mas às vezes nem tem. E fica aí falando coisa. Mas muito que bem. Talvez isso também seja abordado aí. Talvez até essa viagem pra Chicago também seja abordada. Vai saber. Tudo vai ser uma grande surpresa. Enquanto o programa não volta, o Adam, ele tem feito vários vídeos, várias publicações também no Instagram que eles têm da família, né? Que se chama It's a Buzzword, que a gente já comentou aqui. Inclusive que são redes sociais que são muito bombadas, tem um engajamento enorme, tem muitos seguidores. Os vídeos são muito bem visualizados. A gente não sabe ao certo também se esse, como ele tá fazendo muita coisa pras redes sociais, se agora eles resolveram meio que deixar o TLC de lado pra partir pra uma, quem sabe, né? Um flying solo, né? Partindo pra uma aventura só por eles mesmo, né? Porque a gente sabe que no TLC eles recebem um salário, que não é tão pouco, né? Na verdade não é nada pouco comparado a outros programas. Mas vai saber que a gente teve aquele também do... Eu até anotei aqui. Foi do 6 de uma vez, né? A Kourtney e o Eric, eles também pararam de aparecer na TV, né? Por vários motivos, né? Motivos pessoais e preferem agora trabalhar com as suas próprias redes sociais. Talvez essa também tenha sido uma via que a família Busby resolveu seguir. Que a gente sabe que toda essa exposição, ela tem um lado bom e tem um lado ruim, né? E à medida que as crianças forem crescendo, isso pode então, assim, né? Porque a gente tá falando de criança pequenininha que pai e mãe ainda conseguem controlar. Agora imagina esses adolescentes, né? Chegando na fase adulta, como celebridades da internet, isso aí pode mexer com a cabeça mesmo deles. A gente segue esperando novidades, mas até então não tivemos nenhuma. Aqui no Discovery Plus do Brasil, né? Tem já 5 temporadas, se não me falha a memória, pra você assistir na ordem certinha. Eu acho que sim, que eles vão continuar com o TLC. Por conta da pandemia, muitas coisas atrasaram também. A gente tá falando de uma família que tem muitas crianças e que tiveram esses muitos problemas de saúde. Então é normal de que tenha ocorrido alguns atrasos, alguns problemas nesse meio tempo também. Agora, eu quero saber a sua opinião, né? Você acha que o gato subiu no telhado, você acabou de ver? Se não, o que você espera pra uma próxima temporada também? Deixa aí nos comentários, antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.